Renata, Carla, tem uma dúvida. Meu filho foi diagnosticado com autismo com ano em 11 meses. Desde então comecei as terapias. Queria saber se é normal mudança de comportamento repentina. Pergunta muito interessante. Todas são. Mas essa aqui me chamou a atenção porque a palavra repentina. Pense, Renata, nos últimos dias, se aconteceu alguma coisa que mudou a rotina dele, que você possa associar essa mudança do comportamento. Peça ajuda psicóloga dele. Aí eu voltei a falar. Eu comecei bem baixinho. Peça ajuda psicóloga. Peça orientação. Veja, já aconteceu de aluna minha falar. Ah, meu filho mudou totalmente o comportamento. Tá mais agitado, tá mais agressivo, tá mais irritado, tá mais sei o que. Eu fiz. E aí? O que foi que mudou? Aí lá eu mudei meu horário de trabalho. Eu ficava com ele, tipo, todas as tardes e agora eu tô trabalhando, tipo, o dia todo. E aí eu não fico mais com ele dois dias da semana tarde. A outra falou. Não, porque eu mudei de casa. Então tudo isso, né? Todas essas pequenas coisas na rotina, pequenas mudanças na rotina, acaba já surtindo um grande efeito na criança. E o comportamento é a forma como a gente age, né? Como a gente reage aos estímulos do meio. Então tente observar na escola, se mudou de professora, se mudou de sala. Eu tinha um paciente que a sala dele tava em reforma e ele tinha que subir. No início ele se irritava bastante. Não queria de jeito nenhum. Nem queria pegar as coisas pra subir. Depois ele foi aceitando mais que a professora foi antecipando. A mãe também foi explicando. E aí ele entendeu que era temporário, que depois ele ia voltar pra sala linha dele. Então é importante a gente ver o porquê dessa mudança repentina, né? Sempre tem um porquê. Ver se não é questão sensorial também é muito importante. Se ele não tá desregulado sensorialmente. Porque a gente sabe que a parte sensorial é a base da pirâmide, né? Então é assim que a gente sabe 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 que a